Oi gente, tudo bem? Tudo! Bem-vindos ao nosso Criar no dia a dia. Hoje eu quero mandar um beijinho especial para todos os nossos inscritos, ok? Ok! Nós essa semana atingimos a meta de... 3 mil! 3 mil! Muito obrigada, viu? Tudo isso graças a vocês que têm assistido, que têm gostado, né? Que se inscreveram no nosso canal. Eu só tenho que agradecer. Olha, e hoje eu vou trazer para vocês uma receitinha de tapioca, que eu faço sempre aqui em casa, de tapioca no forno. Receitinha não, uma dica! Uma dica, né? É, porque a tapioca praticamente é pronta. É, porque a gente fica fazendo tapioca assim no fogão, demora tanto. Ai, faz uma sujeirada, aquela parinhada toda assim, não. Eu uso um pacote desse daqui de... Tapioca pronta. 200 gramas de coco ralado, eu uso fresco, e 3 pitadinhas de sal. Aí eu vou, misturo tudo aqui, olha. Bem misturadinho, tá vendo? Agora eu venho aqui no meu tabuleiro, e faço as minhas tapioquinhas. De 1517. De 1517, foi em 1517 aí, viu? Esse tabuleiro aqui é mais velho do que... Mais rodado que metrô do Rio. É mais velho do que a palavra está preso. Do que andar pra frente e pra trás. Olha. Faço assim as tapioquinhas. E eu gosto delas pequenininhas. E você, Aline? Também. Eu ponho uma colher dessa de... Farinha de tapioca. Não se espalha muito, não. Parece batatinha, gostando de se espalhar. Uhum. Não é? Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Ai, eu faço assim... Várias delas, depois que ela esfria, eu ponho num saco, ponho na geladeira. Ai, quando eu quero comer a minha tapioquinha, eu levo pra sanduíche e esquento. Não é? Ela fica macia, muito delícia. E é muito bom. Você tá vendo? Você faz uma porção logo de uma vez. Às vezes você tem uma porção de gente em casa. Aí você tá todo mundo ali na fila da tapioca. Ai, te dá agonia. Tem que fazer... Aí você conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só fiz quatro tapiocas. Mas aí o último já comeu a tapioca. Já tá querendo mais. Já tá querendo mais e você está ali. Sabe a hora que você vai comer a sua tapioca? Nunca. Nem te conto que já aconteceu isso comigo. Tadinha. Não é assim, amiga? Isso. Aí nós fazemos assim as nossas tapioquinhas. Pega um tabuleiro grande. Viu? Pode ser um tabuleiro assim sambado igual o meu de 1817. Não tem problema. O negócio é fazer o espaço. Isso aí. Né? E o mais importante é que ele fica legal. Isso. Né, Lili? É. Eu dou uma amassadinha assim no menino. Eles tudo assim unidos e venceremos. Isso. Pronto. Olha, eu vou acabar de preencher a minha forma e logo, logo eu volto, ok? Ok. Até já. Gente, agora, olha, nós vamos girar nossas tapioquinhas, olha. É jogo rápido, hein, gente? Chega aqui, Aline. Ó, tá vendo? Vou deixar laçar do outro lado. Olha. Quantos minutos, mais ou menos, mãe? Ah. Uns três minutos. Uns três minutinhos, né? É. Isso vai de acordo com o forno aí das meninas. Forno quente, hein, gente? Forno quente. Ó. Só vou deixar cozinhar do outro lado, depois eu volto já com ela pronta, ok? É, mais dois. É muito rápido. Mais dois, três minutinhos prontos. Mais dois, três minutinhos já tá pronta. Isso aí, tá. Gente, voltamos. A nossa tapioquinha, olha, já está assadinha. Olha, fica flexível, viu? Não fica dura. Eu fecho assim, põe aqui no meu platinho. Olha, deixa esfriar assim. Já está com coco. Recheio é... Arroz. A gosto. Manteiguinha, queijinho. Tudo que a Aline gosta, né, Aline? Tudo que eu gosto. É, fala sério. Isso. Leite condensado, que as crianças gostam. Isso. Né? Isso. Olha que beleza. Fica a gosto de todos agora. Aí, quando esfria, sabe o que é que eu faço? Eu coloco num saco plástico, ponho na geladeira. E depois só esquenta na sanduicheira. Depois só esquenta na sanduicheira. Com o recheio que quiser. É. Mas aqui já tem coco. Se você quiser botar um queijinho depois pra incrementar, também fica legal. Fica uma delícia. É. Então, a nossa dica de hoje é essa. Tapioca assadinha no forno. Isso. Viu? Espero que você faça na sua casa e que todos gostem, né, Aline? Com certeza. E até a próxima dica. Ok. Espero que nesta tarde o Senhor Jesus venha encher o teu coração de alegria, de paz. Que o Senhor Jesus possa te conceder a saúde, prosperidade, vida abundante pra você e pra sua família. Ok? Ok. Bye. Beijinho no coração. Tchau. 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 Tchau.